E ele vai chegando e vai chutar E vai fazer essa bola lá pra fora, agora Vai, vai, vai Pega aí, tio Fazer, babá Mas rapaz, eu não tenho como se vocês pegaram o cara machucado e levar pra jogar, mano Eixo, viu, também tu não ajudou muito com o juiz, não, viu Tu cagou o pau, viu, sendo juiz Ah, e vocês querem que eu roube, hein? Mas o que você já rouba? Rapaz, eu não roubo não, eu apenas faço meu trabalho Agora eu não tenho como se o time de vocês não presta Epa, mas quem é que não presta, hein? Seu pai disso ainda pergunta Gente, mas agora que eu tirei meus dois gesso da perna e do braço Agora eu posso fazer esse time vencer, né? É, só um milagre pro nosso time vencer, viu? Ah, pois então pode deixar comigo que de milagre eu entendo Epa, vamos fazer o seguinte Vamos mudar o nosso time pra canela grossa Talvez seja por isso que a gente ganha a partida, rapaz Rapaz, pode botar até o nome do Neymar que esse time não ganha, hein? Oxente, dona Chibia, a senhora não acredita em nós, não, né? Nem vocês Rapaz, eu não vejo solução pra isso Já aconteceu algo parecido comigo certa vez Eu não tinha sorte de ganhar um bingo, macho Eu não tinha sorte, não Aí a minha avó, uma mulher muito sábia, né? Diz que se eu tomasse uma gemada Todo dia de manhã cedo Do ovo Primeiro ovinho tirado da pata, bem quentinho A minha sorte ia mudar pra sempre Aí assim eu fiz, né? Peguei um ovo Primeiro ovo que a pata botou Tomei a gemada Menina, olha, mas mudou mesmo Nunca mais Eu perdi o bingo, tu acredita? Aí assim, eu procuro até nem jogar muito não, né? Que é pra minha sorte não gastar ela toda, tá entendendo? Pois, dona Chibiu, eu vou apagar dessa pata Pra todos nós tomar essa gemada Não, não, GPP, eu vou ser só Que eu não vou participar de sua locura aí, não Rapaz, você sabe que essa Ô, bicha, pra mentir, essa Chibiu, mente demais, né? Rapaz, dá pra gente se quiser Ô, gente, bora jogar amanhã Que é o melhor que a gente faz, viu? Não, não vai dar pra jogar amanhã, não Ô, gente, porcarada, dona Chibiu Quer dizer que a gente já foi desclassificado de tempo perder? É não, mas estamos sem bola É que joga sem bola Tá em bola? Ah, você pode embarcar esse jogo aí, viu, Chibiu? Porque se for por falta de bola, eu arrumo Ei, ó, cuidado com essa brincadeira de bola Que nem de casa, você não quebra as coisas, viu? Ô, tia, mãe, eu não tenho ninguém pra brincar com mim Tá todo mundo de férias Ainda bem, porque senão esse irminho não erra Já tá adiante e fura essa sua bola Pois então eu vou brincar lá fora, sozinho Só um pouquinho, tá bom? Não, vai não, porque você já tava lá fora brincando Sabe o que você vai fazer agora? Você vai tomar é banho Você tá só um ceroto Eu não posso ser feliz sem banho, não? Pode não, bora, deixa a bola aí Bora, passa Que eu vou olhar o que tu tá fazendo, Jairinho Dentro desse banho que tu fica uma hora dentro do banheiro E não tomar banho Bora, passa pro banheiro E aí Se inscreva no nosso canal. Mulher, essa shibio rouba demais, né? Por isso que o Minho nunca ganha esse jogo Não, mulher, sejamos realistas Eles não ganham porque eles são péssimos jogadores Ai, pois adoro ouvir gente assim Gente assim como? Porra, mulher, é só tu se olhar no espelho Ai tu vai se ver Pois é, próxima vez que eu pegar vocês Você vai ganhar uma pizza, viu? Ô tia, cadê a minha bola que tava aqui agorinha? Tu deixou aí, foi? Foi, tia, cadê a minha bola? Eu tô passando mal, tia, a minha bola Bora ali comigo, bora Que eu sei quem pegou, vem, vem a casa Rapaz, que peito conto que foi esse, hein? Até o Zé se levantou Com certeza perdeu todas as frecas Tá, meu filho, tá ali sua bola, tá ali Vai pegar sua bola ali, 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 vai Cadê a saca, pegou a bola do menino Erros errados de gravação É um milagre pra gente vencer Ah, pois então pronto Pois de milagre, eu entendo Ei, vamos fazer o seguinte Vamos mudar o nome do Ortinho pra canela grossa Talvez seja por isso que a gente não ganha a partida Rapaz O papai passou, né? O aviãozinho Ai, mulher, pois eu sobo Eu acho super divertido Eles correndo atrás da bola Não